Mora no exterior e quer votar em outubro de 2022? Este vídeo tira dúvidas sobre as perguntas mais frequentes na hora de transferir o título de eleitor para as eleições deste ano. Você pergunta e a Fibra responde. É um serviço de utilidade pública da militância internacional contribuindo para que o voto de brasileiros e brasileiras no exterior faça uma diferença na luta contra a extrema-direita e o fascismo no Brasil. Meu nome é Carla e eu vivo em Barcelona. E tenho algumas dúvidas que talvez vocês possam me ajudar a resolver. A primeira é, realizar esses trâmites é algo fácil? A segunda, eu tenho que ir pessoalmente ao consulado? E a terceira e talvez mais importante, existe uma data limite para a realização de todos esses trâmites antes das eleições de 2022? Olá, Carla. Sim, o prazo é de seis meses antes da eleição e a data limite este ano é 4 de maio. Os procedimentos são mais fáceis do que se imagina. Hoje, você resolve tudo online e nem precisa mais ir pessoalmente no consulado. Isto é, você pode dar início ao trâmite sem sair de casa. Entre no site do TSE e escolha a opção Votação no Exterior ou consulte o site do consulado mais perto de sua casa aí no país onde mora. Boa sorte e um abraço.